Três recomendações à terça e estas três recomendações às terças são três livros que têm capas que me fazem lembrar o mar. Porquê? Porque o verão está quase aí e verão significa mar, diz a pessoa que não mete os pés na praia há não sei quantos anos. Durante o verão. Eu gosto da praia no inverno, gosto muito do mar do inverno, mar revolto, não sei o que é, o mar poético. Mar no verão normalmente, ou praia no verão significa muita gente e não, isso não é comigo. Portanto, mas livros. E por acaso são livros que no caso de dois há água, até tem alguma, não, são um deles é que há água de importância. Enfim, primeiro vamos falar de White Sargaços e de Jean-Marie. O vasto mar de sargaços da Jean-Marie. Recomendo este livro. A quem já tenha lido a Jane Eyre, das duas uma, e se vocês têm duas hipóteses quando leem este livro, depois de terem gostado muito da Jane Eyre, ou gostam ou detestam. Eu, pessoalmente, gostei muito e até tenho dúvidas se gosto mais do White Sargaços e do que a Jane Eyre, porque eu queria que a Jane Eyre desenvolvesse uma personagem que não desenvolveu e essa personagem é desenvolvida aqui. Não vou adiantar muito porque spoilers. Mas se vocês ainda não leram Jane Eyre, pronto. Enfim. Eu gostei imenso. Não só de conhecer a personagem que eu queria conhecer, que não conhecia em Jane Eyre. Gostei desta interpretação do Mr. Rochester. Eu acho que está de acordo com aquilo que é a personagem do Mr. Rochester. E gostei muito, muito mesmo de ver esta versão do que era a Jamaica em 1830. porque eu não leio muitas coisas que se passam fora do espaço europeu ou fora dos Estados Unidos. Portanto, é sempre interessante encontrar livros que fujam um bocadinho dessa área de uma pessoa que nasceu na Jamaica. Apesar da Jane Eyre. Se está a estar mais associada, é até a Paris. e França, porque foi onde ela depois passou grande parte da sua vida adulta, ela nasceu na Jamaica. Portanto, é muito interessante porque ela há de ter, em comparação com outros autores, obviamente, uma visão um pouco diferente do que é viver lá. Quem nunca viveu, não é? Gostei muito. E eu gostei também da escrita da Jane Eyre. Ando a prometer-me, há muito tempo, voltar à escrita dela. Já tenho vários livros na estante, mas o problema é só pelo menos. Ler? Ler o que é? Ler não. Enfim. O próximo livro, que também tem um ar assim muito marítimo. Um livro ótimo para ler na praia. Começou a ter aqui umas coisas um bocadinho violentas, mas é um ótimo livro para a Helena Praia. O Nora Roberts é fantástico para ler à sombra do que quer que seja ao sol ou ao sol. São leituras, por norma, leves. Por norma, porque há alguns dos livros dela que são, como é que se diz, como é que era, trailers românticos. Esse termo deixa-me sempre, assim um bocadinho, é relutante em relação a ele, mas não deixa de ser uma classificação como outra qualquer. Este é um dos livros que faz parte desses trailers românticos. O Shelter in Place foi um livro que saiu, penso que foi o ano passado, 2019. 2018, ok. Eu é que só o comprei em 2019 porque eu espero sempre pela versão de bolso. É isso. Este livro é dos melhores que eu já li da Nora Roberts, especialmente aqueles que misturam uma parte mais, um pouco mais de policial, ou com um bocadinho mais de suspense e depois a parte romântica. Neste caso, estamos a falar de duas personagens que foram sobreviventes e que foram figuras-chave para que outras pessoas sobrevivessem a um ataque num centro comercial. e nós vamos acompanhar a ação que aconteceu no dia em que houve esse ataque e vamos acompanhar ao longo dos anos como é que estas personagens vão lidar com essa situação que praticamente mudou-lhes a vida toda e também com a pessoa que criou esse ataque e que anos mais tarde vai querer persegui-los e vai querer fazer-lhes mal. É um livro interessante e a parte romântica não é tão clichê como outros livros da autora e tem uma personagem que eu adorei que é a avó da personagem feminina e quando for grande quero ser assim. Ai, aquela senhora fantástica. Também tinha dinheiro, não é? Pois, ai, coisas que às vezes ajudam, não é? Enfim, considerações à parte. É daqueles livros que eu estou à espera que seja publicado em português, quase todos os livros da autora têm sido publicados em português. Estou a olhar para vocês esta ideia de emergência e este deverá sair um dia destes. Para quem gosta da Nora Robert, esperem pelo livro, vai valer a pena. Eu meto ao mesmo nível do Obsessão, que foi um dos livros que eu também gostei bastante da autora, portanto se gostaram disso também provavelmente iam gostar deste. E por último, uma graphic novel, This One Summer, de Gillian Tamaki e Mariko Tamaki, que também foi novamente reeditado em português. Mas, aleluia. É um livro que eu, para além de adorar arte, arte e fan, por acaso, isto é uma das páginas que eu gosto bastante, uma página silenciosa mas com muito significado, ou não? Para além da história eu gosto da arte, eu já estava a dizer ao contrário, eu também gosto desta página, eu gosto várias. A água, neste caso, não de mar, mas de lago, eu sei que disse que capas que lembram o mar, mas isto é porque, para mim, lagos não fazem sentido, porque em Portugal não existem lagos, existem rios e mar, portanto lagos não é bom. Apesar da ação passar-se num lago, para mim eu vou associar a água sempre a mar, portanto... é isso. Também é uma banda desenhada que eu recomendo bastante, poderão gostar, poderão não gostar, isso já fica ao vosso critério, mas se puderem desfolhar este livro, se tiverem essa oportunidade, façam-no por carta, é muito boa. Já leram estes livros e ficaram interessados em ler algum? Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.